Onde é que você está? Onde você chegou que eu não posso te encontrar Seu caso é sério amor, você não quer se entregar O que você quer de mim? Por que fica tão doce quando afasto? Não dá pra ver, é ruim Ficar fazendo jogo é muito chato Deixa eu mergulhar pra ver Já que tô aqui vou me molhar Não temos nada a temer Esquece esse medo de errar E se for deixar ter Quem é que vai se importar? Que mal tem eu querer você Só temos essa vida pra amar Onde você deixou que eu não posso mais pegar Seu caso é sério amor, você não quer se entregar O que você quer de mim? Por que fica tão doce quando afasto? Não dá pra ver, é ruim Ficar fazendo jogo é muito chato Deixa eu mergulhar pra ver Já que tô aqui vou me molhar Não temos nada a temer Esquece esse medo de errar E se for deixar ter Quem é que vai se importar? Que mal tem eu querer você Só temos essa vida pra amar E se for deixar ter Quem é que vai se importar? Que mal tem eu querer você Só quero te amar Que mal tem eu querer você Quem é que vai se importar? Deixa eu mergulhar pra ver Já que tô aqui vou me molhar Já que tô aqui vou me molhar Não temos nada a temer Esquece esse medo de errar E se for deixar ter Quem é que vai se importar? Que mal tem eu querer você Só temos essa vida pra amar Eu quero te 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 amar